Meu amor, me pegou, você vai ter o teu forte conto. Vai, vai. Nocão, te amo. Me tom, te amo. Vê a tona colheira na sua igreja. Tem que iria assim cantar a voz, que eu não posso fazer. Tem que arrasar na vida só. Isso, cantar. Oi, gente. Tudo bom? Bom. Gente, eu tô aqui com o Quinho, que é meu amigo. Ela seca em todas. Quanto tempo? Ah, desde quando o canal surgiu. Hoje eu convidei ele, porque ele tá aqui em casa. Falei, Quinho, preciso aproveitar as visitas aqui em casa. Pra trazer conteúdo legal. Ele assiste maquiagem também, resumindo. Sim, sabe por quê? Porque é legal a gente aprender um pouquinho do universo feminino, né? A gente nunca sabe quando a gente vai precisar ir uma. Eu sou fotógrafa. E por ser fotógrafa, às vezes, é necessário, assim, na correria do dia a dia. Tá, então vamos ver. Vamos ver se eu consigo passar um reboco aí nos meus modelos. Então o que vai acontecer? O seu modelo vai ser você mesmo, tá? Sim, mas fazendo maquiagem feminina. É, é. Porque é um vício feminino. Vício feminino. Ele vai, aqui eu já deixei alguns produtos, ele vai fazendo passo a passo. É, primer, vai dizendo pra que serve. E ele vai me ensinando tudo. Eu vou aprender tudo com ele hoje. Vambora? Vamo. Então ensina a galera também, tá? Quero ensinar vocês, hein? Quero todo mundo reproduzindo a maquiagem em casa, tá? Bora. Vamo, então. Primeiro passo. Primeiro passo que eu lembro, lá, dos vídeos. Prime. Prime. Hummm. A gente tem que passar um primer pra poder dar uns negocinhos no pólo. Mostra pras meninas esse... Ih, ai. Pega aqui. Que o banheiro tá madurado. Vai. É assim? É. É assim? Oh, tô arrasando, hein? Vomitar você. Vai, certo? Tá. 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 E aí você faz movimentos circulares. Circulares. E o próximo passo agora, que o primer já está, né, sendo absorvido pela sua pele, a gente vai usar a base. Hummm, a base. Eu vou usar qual? Que eu vou usar essa aqui, ó. Naked? Fala, é? É da Urban Liquid. Ah, aí? Agita. Agita. E aí passa aqui um pouquinho na mão. Hummm. Essa é bem clara. É? Eu quero fazer uma coisa meio mais com Jackson. Você vem com a mão, com o dedo ou com o pincel. Difícil, fica a seu critério. Eu vou usar esse pincel aqui porque eu achei ele bonito, ó. Ah, eu posso usar a esponjinha? Pode usar a esponjinha. Tá. Pode usar a esponjinha. Eu vou com esse pincel aqui. Aí você passa e bate aqui. Eu não vou olhar a esponjinha, mas tudo bem. Tem problema não, né? Tem problema não. Você bate primeiro. Bate. Aí você faz uma coisa meio holodum, sabe? Assim, ó. Ah, entendi. Jesus toma conta. No olho passa? Não sei você que tá mesmo. No olho passa? Eu tô passando. Meu Deus. Eu vou colocar um pouquinho dessa tua. Vai botar, amiga. Vai botar pra você vai lá. Ó, essa eu uso como corretivo, sabia? Eu preciso de corretivo. Eu preciso de corretivo depois disso? Eu preciso? Então, depois do prime vem a base. Depois que você passou a base no rosto todo e faz essa cobertura. Olha, depois que você aplicou o prime, ele absorveu e você entrou com a camada da base. É muito importante, gente. Sério. Anota a dica. A base... Uma dica muito importante. A base, ela tem que ser no tom exato da sua pele pra poder dar esse efeito. Pra você arrasar nas fotos com flash, tá? A base, ela tem que ser no tom exato da sua pele. Esse aqui é o corretivo, ó. Da Nars, né? Um triangulozinho aqui. Um triangulozinho aqui. E aí, ó. Você ilumina. Aqui, a zona T. Isso. Não esquece de iluminar a zona T. Eu iluminei. Porque, né? Pra poder dar um tchan. Eu tô muito apagada. Tô fazendo olhando pro espelho, tá, gente? Aí tu aprendeu isso no vice feminino. Aprendi isso no vice feminino. Tudo. Muito bem. Até o tom da base. Vou pegar agora o pó compacto da MAC. Ou MAC. Não sei como vocês falam assim. E a gente vai selar. Faz assim, ó. Quando o produto tá acabando, roda como se não houvesse amanhã, tá? Porque aí ele sai. Saiu, né, ó. Movimentos circulares. Selando tudo. Hum, cheiro maravilhoso. Cheiro da riqueza. Se eu não fosse entrar nesse universo feminino do vice feminino, eu já sairia assim. Porque é uma maquiagem masculina, já tá show. Você só fez a pele, selou. Virei assim pra frente. Virei assim. Exatamente assim. Então, pele concluída. E agora? Pele concluída. Agora, próximo passo, blush. O que a gente vai fazer? Pegar o blush, passar aqui, ó, na maçãzinha. Faz aí pra eu ver. Aquele sorriso, gente, ó. Aquele sorriso. Tem que ser assim. Sorrir, meu. Mostrar os dentes. Se não mostrar os dentes, não tem graça. Tem que sorrir, ó. Olha que coisa bonita. Sorriu. Mostrou o dente, sorriu. Ixi. Sorriu. Exagerei. Já tirou um pouquinho? Você vem esfumando assim, ó. Pá. Com movimentos circulares. Sente as cerdas do pincel. Não dá sorrindo. Ah, porque eu já... Ah, porque... Olha o print das meninas. Esse é um print bom, hein, ó. Me perdoe. Será que eu tô foda? Meu cara te ama. Meu cara te ama. Pronto, né? Como a minha pele tá muito apagadinha, Sim. Sim, né? Agora eu tô entrando no universo feminino pra coisa. Mas já deu uma coradinha. Já deu uma coradinha agora com blush. Mas eu ainda tô sentindo que ela tá apagadinha. Tá. Então o que que eu vou fazer? Vou dar aquela iluminada pra poder... O flash... Pá. Esse mesmo? É isso aqui? Só abri. Iluminador da MAC. Pegou um pouquinho assim, ó. Passou. E agora vem, ó. Sorrindo. Aí, a dica agora é sorrir e passar em cima do blush. Tá? Assim, ó. Dá um pouquinho de iluminada também aqui no nariz, ó. Fica legal. E em cima aqui também, ó. Pronto, ó. Ó que pele iluminada. Ó que pele básica. Ó. Caraca, Mila. Carasou. Pele feita, iluminada, blush no lugar certinho, sabe? Uhum. A base no tom perfeito da tua pele. Qual é o próximo passo? A tua base melhorou. Melhorou? Melhorou? É porque eu dei o melhor. Não começava pior. Estava pior, né? Eu consegui dar uma chance. E agora o olho? Fala três passos, né? O delineador, o cílio e o quê? O delineador, os cílios e o batom. Mas esse passo agora, Mila, é pra eu mostrar que eu realmente assisto o Vice Feminino. A minha marca, né? É a tua marca. É aquilo. Eu sei fazer, sabe? Eu sei fazer, eu vou mostrar. O gatinho. Tu tem que arrasar pras minhas compartilhadas com os namorados, noivos, maridos, amigos, amigas, tudo. O gatinho vai fazer miau, gente, hoje aqui, tá? Tá. Então, vamos lá. Esticou aqui, ó. Gente, ó. Caraca, já tá definidão, marcadão. Olha que lindo. O meu gatinho, ele é como se fosse uma uncinha. É pra lá. Ó. Olha que bonito. Ficou usado pra arrasar. Agora como é que eu vou fazer esse? Não, faz do seu jeito. Ah, é? É. Porque o delineador, ele é arte. Sabe? Você tem que soltar a artista que existe dentro de você. Gente, vale isso ali. Tá aqui. A gente tem um salão marcado. E a gente vai assim. É. Agora que eu vou, hein. Vou dar uma dica assim. Não sei se você já fez isso, amiga. Você que é arrasar no delineador, faz uma coisa tipo Sandy, sabe? Quando puxa aqui no cantinho aqui. Sei, sei. Já fiz, mas eu não consigo. Não, mas eu vou fazer aqui. Tô achando que o meu tá levemente torto. Vê se eu tô igual a Sandy. Hum? Vê se eu tô igual a Sandy. Sandy, depois do tempo. Ai, gente. Não. Tu acha que pega? Eu acho. Super delicado, né? Eu acho. Cadê um pincel aqui pra eu... Fija que o microfone... Ah, sim, ó. Essa câmera é parecida. É, eu quero um assim. Acho que pega aqui o tracinho bonitinho. Eu curto. Então, gente. Como eu já tenho uma desenvoltura melhor em realizar a maquiagem. Eu consegui ser um pouquinho mais rápido que a Mila hoje, né? Então, eu já vou pro próximo passo aqui, ó. Cílios postiço. Eu já vou passando a cola aqui pra esperar secar, pra poder aplicar. Enquanto a Mila tá terminando o delineado. Será que não tá saindo? Você quer que eu faça? Quero, amiga. Eu faço. Agora a gente seca, ó. Vai colocar com a mão ou com a pincel? Eu vou colocar com a mão. Assim, ó. Tem que mandar por cima, ó. Assim. Tem que cuidar. Vai em cima. Por cima aqui, ó. Tos cílios. Bem renta a pálpebra. E mostra. Tem que ter coordenação. E, gente, ó. Tem que ter uma coordenação motora... Bem... Certinha. Ó, querendo. É, tá super colado mesmo. Tá sim. Tá ok. A cola já secou. Eu acho que tá. Treme, treme. Treme, treme, treme. A gente sempre tem um lado mais difícil, né? É. O meu é esse aqui. Que você tá com todos os dedos na pálpebra. E não colou. Essa cola tá na validade? Não, é decepção. Vou tá falando pra lá. Eu tô chorando. Aí eu tremo um pouquinho a mão assim, pra poder fixar. Legalzinho. Foi. Nossa, amigo. Maquiagem quase que finalizada. Vamos pro próximo passo, que é a máscara de cílios. Pra poder deixar tudo muito... Tá. Cheguei de evento. Que? Eu essa aqui. Colocando. Eu preciso de gente ver. É isso que eu tava falando. Caramba. E chegamos na última etapa da maquiagem, Camila. Batom. Sim. Batom. Batom. Pra poder... Fechar tudo. Vou aqui com o auxílio do espelho. Então larga batidinhas. Ah, eu tenho que te copiar, né? Aham. Eu tô tomando uma delineadora só. Não, você tem que dar larga batidinhas. E depois você espalha. Tra, 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 tra. E acelera. Tra, 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 tra. Ai, esse que comando eu vou... Você errada no batom, cara? Depois que você... Oi. 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 Tá bom? Tá bom. E agora é só ir pro evento e ir arrasar. Gente, esse foi o resultado da maquiagem com Kim Blogueirinho. Kim Hashtag, ó. Ó, passam assim, ó. Peçam pra ele criar um canal, gente. Gente, sério. Eu já pedi tanto pra ele. Ele quer. Vai lá no Instagram, sabia? Fala assim. Vai lá no Instagram de Kim. É a vida do Kim. E os stories dele são engraçados, gente. Só acontece ele alagando a casa. Ele fazendo a sobrancelha. Adorei. Qual foi o que eu gostei? O leite de coco, não. O óleo de coco no cabelo. Eu espero muito que as meninas tenham gostado. Se divertir de que isso tudo aqui é só pra descontrair. Pra fazer você sorrir do outro lado. E os maridões aí, ó. Podem acompanhar o vice-feminino. Porque é importante saber, tá? Do universo da mulher. É isso aí. A mulher que você tem em casa. Valoriza a mulher que você tem em casa, tá? Isso. E, ó. E foi desse jeito, num vídeo de brincadeira, que ele conheceu o canal. Sim. E ele alegrou ele do outro lado. Eu espero que alguém esteja precisando... Olha como você tem que engraçado. Sarbi, ó. Manteiga da panificadora. Não, não. Porque, assim, alguém que esteja aí do outro lado, talvez, sei lá, precise de um sorriso, sabe, Quinho? Esteja sozinho, triste. E, às vezes, um vídeo de uma besteira. Uma brincadeira, assim, a gente consegue. Muda o dia da pessoa. Então, essa é a intenção de vídeos assim no canal. Tá bom? E mude. Pois, quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Iiiiiiii. É isso. Muito obrigada, Quinho, pelo cara, pela amizade. De verdade. Então, se você gostou desse vídeo, você deixa um like aqui pra gente, pra Quinho Blogueirinho, pra Camila Blogueirinha também. Tá bom? Se inscreve no canal. Siga a Camila nas redes sociais. Ah! Mila Cabral com dois L's. Isso. Mila Cabral. E também não esquece também de o quê? De ativar o sino do canal. Isso mesmo. Sabe o que é ativar o sino? Se inscreve no canal pra receber as notificações. Claro! E toda segunda, quarta e sexta, eu tô aqui no Vídeo Feminino com vocês, tá? Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!